Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os livros que eu li no mês de agosto e de setembro. O primeiro livro que eu tenho pra falar aqui não foi o primeiro livro que eu li nesses dois meses, mas foi um livro que eu recebi na DNA do livro que se chama Antes que o Tempo Acabe. Esse livro aqui fala-se de uma menina que ela quer ser nadadora e ela mora lá nos Estados Unidos e acontecem alguns problemas, ela descobre que ela tem uma doença muito rara e que, enfim, ela vai acabar morrendo uma hora ou outra. E, assim, o livro tem os seus problemas, não é a melhor história do mundo, mas tem uma história bem legal e se você gosta dessas histórias meio de romance, tipo A Culpa é das Estrelas, provavelmente você vai gostar. Um outro livro de autor no serial que eu também li foi Suicidas. Não sei ainda se eu vou fazer resenha desse livro justamente porque esse livro já não me sei de agora e já tem 30 mil vídeos na internet, então não sei se vocês querem realmente. Eu vou deixar também aqui embaixo uma enquete pra vocês votarem nos livros que vocês querem resenha. Enfim, esse livro aqui é o relançamento de Suicidas pela Companhia das Letras e fala sobre um grupo de jovens que voltam uma roleta roça e eles querem se matar. E o livro tenta meio que entender o porquê que eles tomaram essa decisão e o como que foi que tudo isso aconteceu. E, cara, é incrível. O final é surpreendente. Um outro livro que eu também li e que eu fiquei muito surtado foi A Garota no Trem. Eu já tinha assistido o filme e foi surpreendente porque é parecido e ao mesmo tempo não é. E eu li justamente pra conhecer a Paula Hawkins, que tem vídeo aqui no canal conhecendo a Paula Hawkins. No último vídeo de lidos do mês, vocês pediram para eu ler A Menina Submersa e eu li e, assim, não sei muito bem o que achar daí desse livro porque eu gostei. A história é, sim, muito legal, mas vai demorando muito pras coisas acontecerem. Eu tive vontade de desistir do livro várias vezes, mas quando você para e pensa na história inteira, é uma história muito legal. Você fica meio confuso porque você não sabe se é real, se não é, porque o livro fala sobre uma menina esquizofrênica. Nesse mês eu também li dois livros da Victoria Schwab, que é A Melodia Feroz e Um Tomas Escrito de Magia. E já deve ter saído o vídeo em que eu conheci a Victoria, ela é maravilhosa, e tem resenha dos dois livros aqui no canal. Então, vai lá se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Outro livro que também tem resenha aqui no canal é Tashi e Tom Stoy, que é um livro maravilhoso, é muito fofo, é incrível. Esse livro fala sobre uma menina que ela tem uma websérie no YouTube e ela fala sobre todas essas cagadas que existem em você criar conteúdo pra internet, sobre haters, sobre lovers, enfim. É um livro muito legal e também tem resenha aqui no canal. Livro que também tem resenha aqui no canal e que tem vídeo com entrevista com o autor, é 15 dias, que foi um livro muito fofo. Eu tava com muita expectativa pra esse livro e o livro conseguiu suprir e ainda me dar mais ainda do que eu estava esperando. Falando sobre a série Instrumentos Mortais, que é o meu projeto de leitora desse ano, que se der certo vou acabar as duas séries da Caçadora Clare ainda esse ano, eu li o primeiro livro daquela outra trilogia que me falaram que eu tenho que ler intercalado entre os Instrumentos Mortais e essa trilogia, que é o Anjo Mecânico. Eu li emprestado, então não tem o livro aqui, mas eu também li esse livro e Anjos Caídos. Cara, o que Anjos Caídos foi de horrível, porque eu odiei muito esse livro, Anjo Mecânico foi maravilhoso e nem parece que foi escrito pela mesma pessoa. No caso, esse livro aqui nem parece que foi escrito pela Caçadora Clare. Esse livro aqui tem tantos pontos problemáticos e coisas assim que eu nunca imaginaria a vida da Caçadora Clare que eu fiquei muito decepcionado. Tem machismo, tem homofobia, tem várias coisas assim absurdas, fora que tem momentos do livro que a história nem se conecta com a própria história. E já no Anjo Mecânico o livro foi maravilhoso, foi incrível. Eu amei muito esse livro, tô muito ansioso pra ler o próximo. Não sei, eu só quero terminar essa série porque eu amo o universo de Shadowhunters e eu vou esquecer que esse livro aqui existiu na minha vida. Lá na Bienal eu fui num encontro da editora seguinte que aconteceu no último domingo e eu consegui ganhar o livro Fraude Legítima, que é uma prova antecipada que tá lançando por agora, no comecinho do mês. E cara, é um livro maravilhoso. Mas esse livro aqui é da mesma criadora de Mentirosos e falam que o livro Mentirosos é maravilhoso, eu tenho aqui na minha estante, mas eu nunca li. A coisa que mais me chamou atenção nesse livro foi que ele é escrito de trás pra frente. Ou seja, o primeiro capítulo do livro, ele é na verdade o penúltimo capítulo. E aí começa no capítulo 18 e depois é 17, 16, 17, até o capítulo 1 e depois tem o capítulo 19, que é realmente o desfecho da história. Durante esse mês eu também li outros dois livros em parceria com o autor Pedro Irineu Neto. Esses dois livros aqui, eles se passam no mesmo universo, mas não necessariamente você tem que ter lido o primeiro para ler o segundo. E os dois tem o protagonista que é o Detetive Maia. E nesse daqui, o Detetive Maia, ele tem que ver um serial killer que está tendo lá numa cidadezinha de Pernambuco. E acaba que é muito louco e é muito legal e isso meio que envolve uma lenda que tem lá nessa cidade. Esse primeiro livro se passa em 1937, mais ou menos, e esse segundo aqui, que tem um nome em alemão que eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia, se passa na Segunda Guerra Mundial e a história conta mais ou menos o como que existia um plano nazista aqui dentro do Brasil e as coisas vão se acontecendo e é muito louco. E eu adorei muito tanto o Pelas Mãos das Suas Amadas quanto esse das Obergheil. Se você também é autor e quer que eu leia o seu livro, você pode ver aqui na descrição que vai ter o meu endereço de e-mail. Você vai lá e me manda um e-mail falando mais sobre o seu livro, falando um pouco sobre você. E aí, quem sabe, a gente conversa e eu venho aqui ler o seu livro e falar um pouco sobre ele aqui no canal. Enfim, os dois últimos livros que eu tenho para falar com vocês são Trago o Seu Amor de Volta, Sem Pedir Nada em Troca, do Ike Carvalho, que foi um livro que eu ganhei também lá na Bienal pela Editora Sextante. E, cara, é um livro muito legal. O autor estava lá e aí ele autografou o livro. E é um livro de crônicas. São várias pequenas crônicas que falam basicamente sobre amor. Mas não é necessariamente sobre amor de namorados ou de marido e mulher. Enfim, é amor da vida. Amor entre amigos, amor entre família. E, principalmente, a questão do amor entre o autor e o pai dele. E é um livro muito, muito, muito tocante. Da metade para o final, ele foca mais na relação dele com o pai dele. Que o pai dele estava com uma doença, que ele muito provavelmente ia morrer. E tem algumas frases dentro desse livro que fazem você começar a refletir sobre a sua vida. E, quando eu terminei de ler esse livro, eu estava chorando no meio do BRT. E o último livro que eu tenho para falar com vocês, na verdade, não é um livro. É uma história em quadrinhos. Cara, que história em quadrinhos maravilhosa. The Wicked, The Divine, fala sobre deuses que a cada 90 anos incorporam corpos. De crianças, barra adolescentes, barra jovens. E eles ganham superpoderes. E eles meio que viram popstars. Meio, sabe, divas do pop. São meio eles. E depois de algum tempo, depois de ter no meio de dois anos, eles vão morrer. Então, eles ao mesmo tempo que são imortais, porque eles sempre estão vindo, eles morrem. É bizarro, é incrível, é maravilhoso, é lindo. E eu estou muito ansioso para ler o segundo livro. Com certeza vai ter resenha aqui no canal também. E bom, como eu fiz no último vídeo, nesse vídeo aqui, eu trouxe quatro livros para vocês me ajudarem a decidir qual livro eu tenho que ler nesse mês de outubro. O primeiro deles é Selva de Gafanhoto, que eu comprei lá na Bienal. Também trouxe para essa enquete Um Encontro de Sombras, que é a sequência de Um Tom Mais Escuro de Magia. E eu estou muito ansioso para ler esse livro. Também trouxe Vortex, que é o segundo livro da série Tempeste, que tem, se eu não me engano, a resenha desse primeiro livro aqui no canal. E é sobre viagem no tempo, eu também estou muito ansioso e comprei lá na Bienal do livro. E o último, mas não menos importante, é O Enigma do Príncipe, de Harry Potter. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Como eu falei, o primeiro comentário fixado vai ser o da votação para vocês votarem quais livros que tem que ter resenha aqui no canal. É só você dar um joinha no comentário que você vai estar já votando do seu livro. Também deixa aqui nos comentários quais livros que vocês leram durante esse mês, se você leu algum livro que eu li. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!